Ligados Integrados. Realização, Canal Rural. Oferecimento, Seara. Surpreenda-se com Seara. Olá, muito bom dia pra você que acompanha a programação do Canal Rural. Vamos juntos iniciar mais uma semana falando de aves e suínos. Veja os destaques do dia. Brasil segue livre da peste suína africana, mas sempre atento. Santa Catarina atualiza a legislação estadual para proteger os rebanhos da doença. E mudando de região e de produção, vamos conhecer o perfil de um avicultor de Nuporanga, interior de São Paulo. O Macir tem um perfil empreendedor e confia no trabalho do grangeiro para obter os bons resultados. Tudo isso e muito mais. Está começando Ligados Integrados. E a gente começa falando de suínocultura. Uma análise feita pelo banco holandês Rabobank mostrou que o setor deve se manter atento em 2022. Fatores como a Covid-19, o tempo seco e a peste suína africana podem influenciar a dinâmica do mercado global. Os surtos de Covid-19 e de peste suína africana vêm afetando os mercados de carne suína do sudeste asiático. A produção de carne suína no Vietnã e nas Filipinas vai crescer neste ano, mas lentamente. Com a presença de alguns novos países importadores, as importações devem aumentar, mas os principais exportadores precisarão encontrar um novo equilíbrio entre oferta e demanda. E o Brasil segue livre da peste suína africana, mas sempre em alerta. E a Secretaria da Agricultura de Santa Catarina está intensificando as ações para manter a saúde dos rebanhos. Vamos saber mais sobre as iniciativas conversando com o César Macedo, médico veterinário da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SIDASC. Ele trabalha na coordenação do Programa de Sanidade Suídia e nas ações de campo. Muito bom dia para você, César. Seja muito bem-vindo. Muito bom dia. Prazer a todo nosso, em nome da cidade, participar dessa entrevista com vocês e fazer um bom debate técnico. Nós é que agradecemos. César, é importante a gente começar dizendo que esse controle sempre foi feito no Brasil e em Santa Catarina. O que é que muda agora? O que é que está sendo atualizado? Bom, Santa Catarina, ela salvou a portaria, revogou uma portaria, a portaria 15, desde o ano de 2000. Uma portaria já bastante antiga, que necessitava ser atualizada. E diante do cenário atual, emitiu, publicou a portaria da Secretaria da Agricultura, número 2, de 2022, dando bastante enfoque com relação à alimentação animal. Então, nós voltamos a uma publicação nova, dando enfoque para a parte da alimentação animal, visando proteger os nossos rebanhos. E o que é que passa a ser proibido, ou o que já era proibido e agora vai ter uma fiscalização maior? Por exemplo, na integração a gente sabe que é tudo muito controlado, os animais só são alimentados com ração, que vem das próprias fábricas de ração das integradoras. E aí existe uma diferença entre os integrados, entre os produtores independentes. Como é que isso fica mais rigoroso na prática? Como é que vai ser feita essa fiscalização? Na verdade, como já diz a própria portaria, há uma necessidade de a gente adotar medidas especiais de vigilância. E o que a gente coloca nessa portaria? Proíbe a criação de bovinos, bubalinos, suídios, caprinos e ovinos com restos de alimentos e resíduos de origem animal de qualquer procedência. Mesmo a gente sabendo que nós, no país, nós temos uma funicultura de ponta, sendo o quarto maior produtor e o quarto maior exportador, há necessidade de ter bem claro isso nas regras, na legislação, para que a gente possa proibir esse tipo de alimentação irregular em certas propriedades ou em situações que nós podemos nos deparar. Seja no momento agora de tranquilidade ou mesmo no momento que a gente pode estar convivendo com a doença. Pois é, a gente sabe que o Brasil, como nós acabamos de dizer, é livre da peste suína africana, mas nós tivemos casos recentes no Haiti e na República Dominicana. E aí a gente até comentou aqui no programa que ações foram intensificadas para todo mundo, não só para os produtores de suínos do Brasil. Por exemplo, quem vem de fora no Brasil está tendo um maior rigor para verificar se tem algum alimento, se esse alimento poderia estar contaminado. Então, qual é a responsabilidade de cada um para evitar que um possível alimento contaminado de fora chegue até uma produção de suínos? Você colocou muito bem, né? A responsabilidade é de todos. Toda cadeia produtiva, ou melhor, toda sociedade, ela deve estar envolvida nesse processo. Seja aquele turista que vai viajar para regiões onde esteja ocorrendo a doença, eles não podem trazer esses alimentos de origem animal. Então, seja em propriedades rurais, o produtor, ele alimentar os animais de forma correta, de acordo com a legislação, notificando aos órgãos de defesa sanitária quando tiver suspeita de doença de notificação obrigatória. Então, é um serviço em conjunto, né? Todos vão se unir para evitar a entrada da doença. Pois é. Popularmente, a gente costuma dizer que essa comida, esse resto de comida que acaba indo para os suínos, ele, a gente popularmente chamava até de lavagem, né? E aí, a gente fala no Haiti, na República Dominicana, parece que está muito distante do Brasil. Mas não está tão distante assim, se a gente for ver que um caso de peste suína africana aqui registrado, essa doença poderia virar uma pandemia rapidamente, né? De que prejuízo que a gente está falando, se por acaso for, de fato, oferecido um alimento contaminado para o suíno? De que prejuízo a gente está falando se a gente começar a registrar casos de peste suína africana aqui no Brasil? Te pergunto isso para a gente fazer um alerta mesmo. Que risco que isso oferece para a gente na prática? Que prejuízo seria para o setor? É, você... Bom, nós estamos assistindo o avanço da peste suína africana no mundo, né? E isso deixa todo o setor muito preocupado. Por que preocupado? Porque a peste suína africana é uma doença difícil, de difícil controle, né? De você chegar a erradicar depois que ela entra no país. E os prejuízos são enormes, né? Os prejuízos são, digamos assim, de forma devastador para um país, para um estado, para uma região. São prejuízos econômicos altíssimos. Nós vamos ter perdas com relação à exportação de produtos. Nós vamos ter perdas até para aquele produtor da própria subsistência, que ele utiliza aquele suíno para consumo próprio. Esse pequeno produtor também vai sofrer. E o estado, como um todo, por uma economia, né? A economia vai ficar fraca, torna-se um problema social. Ou seja, os prejuízos são enormes, né? Nenhum, se tanto que esse é um assunto em pauta no mundo inteiro. Por quê? Porque os prejuízos são incalculados. A gente sabe também que nós fazemos com perfeição a manutenção do nosso estado sanitário. E é isso que coloca Santa Catarina como o principal estado produtor de suínos no Brasil e o próprio Brasil como um dos principais países exportadores no mundo, né? Agora, a que você atribui esse nosso sucesso, esse nosso reconhecimento mundial em relação às nossas barreiras sanitárias, à nossa biossegurança, à biosseguridade? Bom, eu acho que o país, né? E, digamos assim, o estado de Santa Catarina já tem há anos, a sua agricultura, ela vem se desenvolvendo. Tanto do ponto de vista na área da produção animal, quanto na área da sanidade. Nós, eu acho que as empresas, a agroindústria, o setor privado e o próprio governo já vem fazendo o seu papel de casa. Nós estamos cada vez com produtores mais conscientes. Os serviços de defesa agropecuária, eles estão se estruturando cada vez mais. E eu acho que isso, nesse conjunto, nós acabamos tendo sucesso na suinocultura. E esse trabalho não pode parar, principalmente nesse momento. Eu acho que a gente tem que fortalecer ainda mais esse trabalho e cuidar, fazer uma vigilância muito forte para a gente evitar a entrada dessas doenças. É como eu falei, né? O trabalho é de todos, de todos os envolvidos no setor. E assim a gente vai continuar tendo sucesso, né? Na produção de suínos e, por que não, continuar crescendo e exportando cada vez mais. Até porque a gente abastece o mercado interno e, como você disse, a gente exporta a nossa carne suína para países muito exigentes, né? Agora, César, é claro que a gente vai continuar fazendo a manutenção do nosso estado sanitário com perfeição. Mas vamos dizer que um animal seja identificado com peste suína africana. Aí, o que é que acontece? O que é que é feito? Bom, a partir do momento que é, né, a partir de uma suspeita, confirma-se um animal, né, positivo para a peste suína africana, a gente começa a adotar o plano de contingência, né? Medidas são tomadas naquela propriedade foco e no entorno e isso vai gerar uma série de atividades, digamos assim. Desde o sacrifício de animais naquela propriedade, os animais estão acometidos, um controle rigoroso no trânsito de animais que estão no entorno daquela propriedade, naquela região, dentro de um raio pré-estabelecido já em normas específicas e um cuidado, né, muito maior, né, de uma vigilância muito mais intensa para que essa doença não avance. Só que o que a gente tem que deixar claro? A partir do momento que a gente já chega num ponto desse daí, de encontrar um animal positivo, né, nós já perdemos. Já perdemos uma parte da nossa batalha, né? Nós já estamos com o foco da doença e aí a luta se torna muito mais difícil, né, para nós erradicarmos lá a doença. Daí a importância da gente dedicar a total atenção à, como a gente acabou de dizer, manutenção dos nossos estados sanitários, né? Agora, para finalizar, você falou da atualização da legislação do Estado, dessa proibição de oferecer restos de comida aos animais. Uma vez que alguém é pego fazendo isso, qual que é o procedimento legal? O que é que acontece? Atualmente, na nossa portaria, né, com essa nova portaria, os animais, os restos de alimentos e os resíduos de origem animal encontrados nessas condições, eles serão apreendidos, os animais sacrificados ou destruídos sanitariamente, e o produtor não tem direito à indenização. Então, é uma medida rígida, forte, mas ela visa o quê? E inibir, né, ou tirar o risco de introdução de uma possível doença grave no Estado de Santa Catarina. Tá certo. César, que a gente continue, então, produzindo, abastecendo o nosso mercado interno e exportando com excelência, né? Muito obrigada pela sua participação aqui, te espero em outras oportunidades. Um abraço. Um abraço, bom dia para vocês, muito obrigado. Bom dia, boa semana. E antes de encerrar o primeiro bloco, eu quero aproveitar para compartilhar uma dica com vocês que estão nos assistindo. Com certeza você conhece produtores e produtoras que se informam, se atualizam e vão se interessar pelo assunto que a gente acabou de abordar aqui no programa, né? Então, que tal compartilhar o link do programa com ele ou com ela? É muito facinho, é só você mirar para esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Você liga a câmera do seu celular, aponta para o QR Code e pronto. Você já vai ter o link de acesso às nossas plataformas de conteúdo para você nos seguir, nos acompanhar e também para poder compartilhar com quem você quiser. E depois do intervalo, nós vamos conhecer um avicultor de São Paulo que tem perfil empreendedor. Eu sou o Wagner Vicinesco, aqui do Cristal do Sul, Rio Grande do Sul. Mandar um abraço a todos os que estão assistindo. Ligados e integrados, volta já! Estamos de volta ao vivo na TV e também na internet pelo nosso canal no YouTube www.youtube.com.br Ligados e integrados Corre lá, se inscreve para ficar por dentro de tudo que acontece nos universos da suinicultura e da avicultura. E a gente vai conhecer agora o Moacir Bocalom, avicultor de 64 anos de idade de Nuporanga, no estado de São Paulo. Ele tem um perfil empreendedor e conta com o grangeiro para conquistar os bons resultados esperados. Vamos ver na reportagem. Ah, meu dia a dia é corrido, menina. Eu levanto 6 horas da manhã, porque eu tenho muitas propriedades rendadas. Essa propriedade aqui eu tenho desde 1993. E nós vinha plantando soja, aí a área de soja para nós focar ainda aqui, aí nós entramos na cana. Então na cana, eu estou aí há 15 anos na cana. Mas como eu tinha uma propriedade aqui, a propriedade pequena, e eu precisava de gente para morar na propriedade, não estava compensando. Aí eu resolvi fazer uma granja. Minha propriedade era pequena, então a renda dela estava sendo pouco. Então eu fui caçar um meio para dar uma renda a mais para mim. Então foi onde eu entrei no frango. Então foi essa emoção que me deu em mim. Eu falei, eu preciso de uma renda melhor, eu preciso de ter um caseiro lá no meu sítio. Então foi onde eu comecei. Então em 2010 eu fiz o primeiro aviário meu, e gostei, mas estava sendo difícil para mim ter com um aviário só, ter um grangeiro nele. Então em 2014 eu resolvi fazer o segundo aviário. Aí em 2014 eu fiz o outro, já moderno, do jeito que eu precisava. E aí eu vim vindo, acabei de pagar os aviários, aí voltei atrás no meu primeiro aviário que eu tinha, reformei, fez tudo de novo. E hoje eu estou tendo uns resultados muito bons, porque a gente sempre trabalha aqui em cima de resultados. Não adianta ver, por exemplo, você ter um grangeiro bom, e você não dar o apoio que ele precisa. Eu trabalho com a agricultura já tem de seis para sete anos. Eu já estou aqui na propriedade dele tem seis meses, faz três lotes que eu toco aqui. É muito prazeroso trabalhar aqui, porque ele dá o suporte que a gente precisa, né? É para manter os resultados, como ele já tem bons resultados anteriores aqui com o outro grangeiro. E está dando suporte, a gente consegue manter, né? Se é para ter um grangeiro, para ter um resultado bom, igual a gente vem tendo aqui nos últimos anos aqui, é difícil, viu? Você não vai achando fácil, não. A relação da gente é bem legal, sim. Eu estou muito satisfeito com eles aqui, acredito que eles estejam também, né? Ah, eu acho que nós estamos correndo um bom resultado pelo trabalho que nós vêm fazendo, né? Um incentivo muito bom, que ele não deixa faltar nada. Se você precisa das coisas na hora, você tem a resposta, né? E acredito que isso ajuda demais. Porque se faltar alguma coisa, fica difícil de você fazer, né? Ele tem que ter todas as coisas na hora certa, porque o frango, ele tem um prazo muito curto na vida dele. Você não pode falar assim, ó, preciso fazer isso, vou deixar para fazer a semana que vem. Se tem que fazer hoje, tem que fazer hoje. Você não pode deixar para a semana que vem. Ah, ele... O Moacir, ele é mais agitado, ele gosta que faz as coisas meio na hora, assim. Ele pede para fazer, para não deixar passar nada, né? Para não ter perigo de atrasar, você ficar na hora que precisar, ter que correr para fazer, né? E a gente vem tentando se adequar ao meio do trabalho dele, né? E eu só não tiver nada para fazer, para mim não está bom. Eu sou muito ansioso nas coisas. Não, eu não paro, não. Tem meu filho que me ajuda hoje. Estou feliz, graças a Deus. Eu, minha família... Eu estou muito satisfeito. Olha, hoje eu gosto, sim. Já não é a gente que trabalha ali, né? Mas quando você vem aí, você abre a granja, que está quase no ponto de tirar, é bem bonito, né? E você também quer ver a sua história retratada aqui no nosso programa? Envie vídeos, mensagens, sugestões para a gente pelo nosso WhatsApp. O número é 11 97571 3819. E agora é hora de saber como é que fica o tempo aí na sua região com a Kelly Avila. Bom dia para você, Kelly. Olá, bom dia. Início de semana. Vamos olhar como é que vai ficar a previsão do tempo. Olha aí, janeiro terminando, quase começando fevereiro. E a gente pode observar aí que a gente tem algumas nuvens em boa parte do país. Até a região sul aqui, ó. Vindo aqui do Uruguai, começando a se aproximar também da região sul, frente fria. Mas aonde a gente tem chuva mais forte essa semana? Não vai mudar muito. Essa semana vai ficar meio parecido, tá? Aqui na região sudeste e na região norte. Nas demais áreas, volumes de até 30 milímetros no período aí de cinco dias. Aí a gente vai lá para a Bahia, 30 milímetros de chuva, sertão nordestino e pátio do Mato Piba com pancadas de chuva, bem com cara de verão, mas no fim da tarde. Olha aí, a gente tem lá algumas cidades com até 150 dias sem chuva. O mesmo acontece na Bahia, pegando pátio aqui de Minas Gerais. Apesar de Minas Gerais estar com bastante chuva, tem algumas regiões lá, principalmente no norte, com menos chuva. Também Mato Grosso do Sul, que está recebendo mais chuva. Também tem cidades lá com até 70 dias sem chuva. O mesmo ocorre lá em Mato Grosso. Aí a gente vai de novo lá para a Bahia, porque a gente vai para São Gonçalo dos Campos, Bahia. Produtor de frangos, tem várias granjas por lá. Para os próximos dias temos pancadas de chuva por lá. Aí eu trouxe o mapa para a gente dar uma olhadinha. Mas olha só, a notícia é que a gente não vai ter muita chuva neste período que vai de 31 de janeiro até dia 2 de março. 30 dias aí, vamos ter apenas 12 dias com chuva, 33 milímetros de chuva. Vamos acompanhar juntos aqui quais vão ser os dias que a gente vai ter mais chuva? Olha que lá pelo dia 8, 9 a gente vai ter aqui até 6 milímetros, mas não é muita chuva. E no dia 20 de fevereiro, mas olha aí, menos de 10 milímetros de chuva. Então, pouquíssima chuva, várias janelas. Para a gente dar uma olhadinha aqui na temperatura, mínima de 22 graus no 31 de janeiro, que é hoje. Estão fazendo bastante calor, mínima de 22 graus e máxima de 34 graus também hoje, 31 de janeiro. Depois não significa que as temperaturas vão cair. Elas vão cair um pouco, mas olha aí, vão ficar as mínimas aqui altas, subindo um pouco. As máximas é que vão cair um pouco, principalmente a partir do dia 10 de fevereiro. As máximas vão ficar na casa dos 30, caindo até um pouco abaixo de 30 graus também, o que é um refresco aí para as granjas aí, os animais que sofrem tanto com calor. A gente volta amanhã com a previsão do tempo especial, já mostrando como é que vai ser fevereiro. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, até amanhã. Obrigada, Kelly. Até amanhã. E antes de encerrar, vamos ver quem é que está conectado com a gente pelo Instagram. Vamos dar uma olhada aqui na nossa tela juntos, quem é que vai aparecer por aqui hoje. Olha lá, hoje é a Aline Conterato, está fazendo o manejo dos pintinhos, muito fofa. Uma grande parceira nossa, bem participativa, está sempre junto com a gente. Aline, boa semana para você e um ótimo trabalho. Um grande abraço, viu? A gente está sempre te acompanhando por aqui. Participe você também, se você vai postar uma foto ou um vídeo seu aí na Lida, já sabe. Marque a hashtag Ligados Integrados, que nós queremos te ver também por aqui. A semana está só começando, a gente ainda vai se encontrar muito por aqui. Amanhã tem muito mais conteúdo para você, às 11h30 da manhã. Espero, viu? Até lá. Tchau, tchau. Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. A gente vai se preparada para o seguinte. Atritura-se com Seara. A gente vai se ela. Tchau.